Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa playlist de conteúdos gratuitos aqui no YouTube. No Direção Concursos, nossa missão é democratizar o acesso à educação de qualidade, ajudando concurseiros de todo o Brasil a se prepararem para alcançar seus sonhos através da carreira pública. Nosso compromisso é oferecer conteúdos completos, acessíveis, e que realmente façam a diferença na sua jornada de estudos. Nessa playlist, você encontrará uma seleção de vídeos essenciais para a sua preparação. Vamos abordar conteúdos fundamentais, com explicações didáticas, práticas diretas, sempre com foco em otimizar seus estudos para o concurso que você deseja. Esse conteúdo foi preparado para garantir que você tenha as ferramentas necessárias para seguir firme com a sua aprovação. Estamos aqui para ajudar você em cada etapa desse caminho. Boa sorte e bons estudos! Olá, todos, bem-vindos à nossa aula! Meu nome é a professora Natália e hoje a gente vai falar um pouquinho aqui dos pronomes, tá joia? Então, vamos começar! Os pronomes, eles acompanham ou substituem um substantivo ou um outro pronome. E os pronomes evitam repetições desnecessárias na fala e na escrita. Então, isso aqui é básico, né? Isso aqui também acontece no português, a gente utiliza os pronomes realmente para evitar, para retomar ali um nome que a gente já falou anteriormente. Então, num texto que vocês estiverem lendo na prova de vocês, a gente vai utilizar muitos pronomes com esse intuito de realmente não ter essa repetição. E você pode encontrar uma questão que vai estar perguntando, tal pronome se refere a tal nome? E é agora que a gente vai conseguir entender aí quais são os pronomes que a gente pode encontrar na nossa prova e como eles podem estar vindo aí em grandes concursos, né? Em grandes provas, vamos dar uma analisada. Então, vamos começar aqui com os básicos. A gente tem os pronomes pessoais, né? Que se referem a uma pessoa, lugar ou objeto específico e são subdivididos em pronomes pessoais do caso reto, né? Os subject pronouns e os pronomes pessoais do caso oblíquo, que são os object pronouns. Então, a gente tem aqui esses dois, essas duas categorias dos pronomes pessoais. E aí, eles são básicos, né? Então, I, que vai ser o eu, já vou colocar todos aqui, você, ele, ela, ele e ela, a gente já vai falar um pouquinho aqui desse, né? Nós, vocês e eles. Já para vocês terem aí a tradução. Então, aqui, sujeito, I. Objeto, vai ser me. Então, se eu estou falando assim, por exemplo, I love you. O I vem aqui com função de sujeito. Esse you aqui vem com função de objeto. Vocês podem reparar aqui que tanto o sujeito quanto o objeto aqui do you é a mesma escrita, é a mesma pronúncia, é a mesma tudo, tá bom? Então, nesse caso, eu tenho sujeito e objeto, eu sei que esse é objeto por onde ele está, ele está sofrendo a ação. Então, eu sei que ele é objeto por conta da forma que ele está aqui na prova, na frase. Então, na sua prova, se ele perguntar, ah, o you aqui, ele está sendo, está tendo, está exercendo a função de pronome sujeito. Não, no caso, a gente vai analisar a frase e vai entender que aqui ele vem com essa função de pronome objeto. Depois, a gente tem o he, que significa ele, e se ele estiver sofrendo a ação, a gente vai utilizar o him. O she, que é ela, se estiver sofrendo a ação, a gente vai utilizar com o her. E o it, a gente traduz para ele e para ela, mas para a gente falar de coisas ou de animais. Animais aqui no sentido de, por exemplo, se eu estiver falando de um leão, de um cavalo, uma coisa mais impessoal mesmo, tá bom? Mas em muitos sentidos, se você estiver falando assim, ah, no seu cachorrinho, ele é um cachorro no masculino, você pode ver algumas pessoas usando he, você pode ver algumas pessoas usando she para falar quando existe um afeto. Então, he e o she, eles são muito associados também ao afeto. A gente usa para falar de pessoas, e a gente também usa em alguns animais quando a gente está com esse sentido mais próximo. Se é um cavalo da família, se é um cachorro da família que tem essa relação afetuosa, pode ser que ele venha utilizando com he ou she. Mas nesse caso, a gente tem o it, que via de regra, ele está falando realmente de coisas. Então, essa caneta aqui, se eu for me referir a ela, sem falar de novo, né, utilizando the pen, Oh, the pen is black. It is nice. Então, nesse caso, eu estou utilizando o it para falar da caneta retomando o sentido de pen, tá joia? Então, a gente vai utilizar o it aqui nesse sentido. Então, uma coisa mesmo mais neutra. Então, o it, ele é o pronome neutro. Isso é importante a gente saber, pronome neutro. Depois a gente tem o i, aqui a gente já tem os plurais, né? Então, o i, que é nós. Se você estiver utilizando como objeto, você vai utilizar o us. You, vocês, que também vai ser you. Então, a gente tem o you como sujeito, como objeto, no singular e no plural. Então, a gente tem que analisar isso aí e a gente já vai falar disso também. E o they, que é eles. E se for objeto, é them. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o you, que gera um pouquinho de confusão. Como eu vou saber que é plural? Como eu vou saber que é objeto? Que é objeto a gente vai analisar nas frases, né? Isso aí não tem tanto mistério. A sua frase vai te mostrar se ele é sujeito, se ele é objeto daquela frase. Mas para você saber se é sujeito ou plural, você vai analisar o contexto, né? Então, prova de concurso aí é tudo sobre analisar contextos. Geralmente, a gente está analisando textos e a gente vai analisar os contextos dos textos para chegar aí na nossa conclusão. Então, se você precisar saber se o you está performando aí como plural, como singular, você vai analisar ali tudo. Na fala, a gente tende a usar também o you, guys, you guys. Então, na fala, a gente tende a utilizar isso aqui para as pessoas entenderem que é plural. Mas, de certa forma, isso aí não é um grande problema, né? Na forma escrita, a gente não tende a colocar o guys, principalmente em textos formais, que é uma característica dos textos de concurso. Mas isso aqui também é bem tranquilo por conta do contexto, tá bom? Então, vamos passar aqui para a próxima. Vamos analisar as nossas frases, os nossos exemplos. É fundamental fazer a distinção correta entre sujeito e objeto, né? Isso a gente sabe, então vamos analisar essa distinção. We saw him at the store. Nós vimos ele. Vimos ele na loja. Quem viu? Quem está fazendo a ação? Nós. Quem foi visto? Quem sofreu a ação? Ele. Então, nós, sendo o nosso sujeito aqui, o we, sendo o nosso sujeito, e o him, sendo o nosso objeto. Isso aqui, como em provas de concurso, a gente não vai precisar escrever, a gente vai analisar as assertivas. Analisando isso aqui, você vai conseguir ver que isso é sujeito, porque eu estou usando we e não us, e que isso aqui é objeto porque eu estou usando him e não he. Então, de certa forma, também é tranquilo, né? Vamos passar aqui para a próxima frase. A gente tem aqui, he saw us at the store. Aí, no caso, o jogo já virou, né? A gente tem ele sendo o sujeito, performando a ação de ver. De ver a quem? Ver nós. Então, a gente tem aqui o us sendo o nosso objeto. Mesma frase, a gente trocou aí quem viu quem, Então, a gente precisa trocar também aqui a estrutura da palavra. I gave you a key. Nesse caso, a gente tem o I, que é claramente o sujeito, porque a gente está usando I e não me. E a gente tem o you, que não é claramente o objeto, porque ele tem a mesma forma. Mas, eu dei para você a chave. Eu dei a chave para você. Nesse caso aqui, eu consigo entender que o you, ele recebeu a ação, ele recebeu a chave. Então, ele é o objeto. Depois, a gente tem aqui, you have a big house. Nesse caso aqui, o you está exercendo a função de sujeito, que é essa função de ter. De ter a casa. Então, nesse caso, ele não é objeto, ele não está recebendo nada, ele está tendo a casa. Ele está exercendo a função de ter a casa. A ação de ter a casa. E, por último, he gave you a gift. Então, ele, que é o sujeito, deu para você um presente. Deu um presente para você. Nesse caso aqui, a gente tem parecido aqui, né? I gave you a key, he gave you a gift. A gente tem estrutura em parecida. Sujeito e objeto. Tá joia? Vamos analisar aqui a próxima. Em inglês, não há omissão do sujeito. Então, o que é que isso vai significar aqui para a gente na prática? A gente tem algumas frases que a gente simplesmente não coloca nenhum sujeito, porque ele está ali omisso, no português, né? Então, ah, tá bom. Se eu disser tá bom, já é uma frase, essa frase é tão simples que é só para concordar, ela não tem um sujeito. Está bom. Está bom. O que é que está bom? Você não me explicou o que é que está bom. Mas o contexto ali da nossa fala vai fazer com que a gente entenda quem é o sujeito do que a gente está falando ali, quem é o sujeito dessa frase, nesse caso ele está omisso. E a gente não tem isso de omissão, a gente não tem esse sentido. A gente tem algumas frases que não existe sujeito, mas ainda assim a gente precisa ter um pronome lá para mostrar para a gente cadê o sujeito dessa frase. Então, no caso de sujeito inexistente, oculto ou indeterminado, utilizamos it, we ou they. Então, no caso, a gente não tem isso gramaticalmente, mas no caso de precisar não ter sujeito, ele ser oculto ou a gente não saber, ele ser indeterminado, a gente utiliza um desses três. Vamos analisar aqui os casos, como que a gente utiliza. Então, it is difficult to play tennis. É difícil. O que é difícil? Jogar tênis. É difícil. É difícil jogar tênis. Mas, o play tennis aqui, nessa frase, gramaticalmente, se a gente for analisar aqui a frase, ele não é o sujeito da frase. Cadê o sujeito? É o it. O it é o sujeito. Então, it is difficult. No português, a gente não tem uma tradução para esse it. Lembra que ele é o pronome neutro. A gente traduz ele para ele e ela de forma geral, né? Então, se eu estou falando de um gato. It is nice. Eu estou falando que o gato é nice. Então, aqui a gente tem ele é legal. Carinhoso. Bacana. Show. Então, esse it, a gente traduz para ele para o português. Mas, e quando isso aqui não tiver nenhuma tradução? Eu simplesmente traduzo aqui para é. Então, it is difficult. Eu simplesmente traduzi aqui o meu verbo, que é o is. Porque eu disse que é difícil jogar tênis. Eu também posso falar. Playing tênis is difficult. Nesse caso, eu inverti aqui a minha frase. E agora, playing tênis é o meu sujeito. Então, eu não preciso do it mais para me auxiliar nessa frase. Eu troquei aqui. Eu tenho o mesmo sentido. As duas frases têm o mesmo sentido. Mas, gramaticalmente aqui, as funções são diferentes. Então, agora, playing tênis é o meu sujeito. Mas, aqui, o meu sujeito é o it. Eu não posso deixar isso aqui oculto. Eu não posso deixar ele não existir. Eu preciso colocar alguma coisa. E, nesse caso, a gente utilizou it. Tá joia? Aí, aqui, o segundo exemplo. It started to rain. Começou. Começou a chover. Quem começou, gente? Quem começou? Me digam. Ninguém, né? O mundo. Sei lá. Então, a gente não tem. A gente não tem realmente sujeito aqui. Então, eu preciso utilizar o it. It started to rain. Eu não posso simplesmente falar started to rain. Então, se na sua prova você tiver alguma questão nesse sentido, que ele fala assim, Ah, se eu quiser dizer que começou a chover, eu coloco started to rain. Tá errado? Você precisa aqui do nosso pronome neutro it. Ele tá aqui só para a nossa frase ficar estruturada da forma correta. Tá joia? Depois, a gente tem aqui. Vamos imaginar aqui que sou eu mesma falando isso. Eu não tô na Itália. Eu não sou italiana. Eu não falo italiano. Mas, eu disse que nós falamos italiano na Itália. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer de forma geral. As pessoas. People speak Italian in Italy. As pessoas no geral. Mas, eu posso falar isso. We speak Italian in Italy. Eu posso usar as coisas de forma geral. Utilizando o we, sem me incluir necessariamente. Eu nunca fui para a Itália. Eu não falo italiano. Mas, ainda assim, eu posso utilizar essa frase só para falar de forma geral. Falamos. Eu posso traduzir para isso, né? Então, falamos italiano na Itália. Ou fala-se italiano na Itália. Então, nesse caso aqui, é só de forma geral mesmo, tá bom? E, depois, a gente tem aqui. Even if someone mistreats you, you still have to treat them with respect. Então, até mesmo se alguém te maltratar, né? Não te tratar de uma forma legal. Você ainda tem que tratar eles com respeito. Vejam que essa frase aqui, eu tenho uma situação hipotética, né? Eu estou falando até mesmo, mesmo que alguém, sei lá quem, mesmo que alguém te trate mal, você ainda tem que tratar essa pessoa, esse alguém, com respeito. A gente tem muito o pronome neutro them, ou they, nesse caso aqui, para falar dessa forma. A gente tem o they, que significa eles. E, nesse caso, eu não traduzo para eles no sentido de alguém determinado. É alguém determinado mesmo. E, nesse caso, vocês podem reparar que a frase, o someone, é uma pessoa só. Eu não estou falando assim, even if people mistreat you, you have to treat them, no caso, people, with respect. Eu estou utilizando someone. Someone aqui, singular. Então, mesmo que alguém te trate mal, você ainda tem que tratá-los, tratá-las, tratar as pessoas, tratar essa pessoa com respeito. Então, esse them, ele vem muito também com esse sentido mais neutro, quando a gente não tem uma pessoa determinada. Eu estou falando aqui de forma geral. Então, se eu estou falando um exemplo de forma geral, eu posso utilizar aí essa estrutura. Tá, jóia? Aqui a gente tem, ó, um adjetivo e um pronome possessivo para cada pronome pessoal. Então, a gente tem aqui os possessive adjectives e os possessive pronouns. Então, a gente tem aqui my e mine. Your, yours. His, his. Então, mesma coisa, a gente já fala disso. Her, hers. Its, its. Mesma coisa também. Our, ours. Your, yours. Their, theirs. Here, a gente tem os possessivos, certo? Então, a gente tem um para cada pronome pessoal. E a gente tem aqui os adjetivos e os pronomes possessivos normais. Então, possessive pronouns e possessive adjectives. Por que que a gente separa dessa forma? Se eu falar assim, por exemplo, my car. My car. Eu estou utilizando o my aqui com uma estrutura de adjetivo no sentido de que eu estou dando uma característica para esse carro. Esse carro o quê? Ele é meu. My car. Até no sentido estrutural aqui da frase, né? A gente está utilizando o my aqui como um adjetivo estruturalmente. Agora, o possessive pronoun, ele já vem na frase, ele já vem com uma estrutura diferente. A gente já utiliza ele de forma diferente. Eu não posso falar my car. Então, a gente vai analisar algumas frases em instantes aí para a gente entender essa questão estrutural mesmo, tá bom? Então, a gente tem aqui o my, my, a gente tem tudo. E aí, a gente pode analisar aqui também como que eles são formados, né? A gente tem esses aqui mais básicos. E aí, a gente tem essa estrutura, ó, que em muitos é só adicionar o s, o que deixa muito fácil. O it, que vai ficar a mesma coisa. O his, vai ficar a mesma coisa. E o my, que a diferença aqui fica o mine, né? Então, estruturalmente aí a gente tem coisas muito parecidas. Isso facilita bastante também na hora de analisar as nossas frases e é o que a gente vai fazer agora. Agora, então, os possessive adjectives precedem substantivos modificando o sentido. Então, eu estou dizendo aqui, my dress is new. Meu vestido é novo. Então, eu estou dando a característica para o vestido, que é meu, e ele também é novo. Isso aqui também, ó, estou dando um adjetivo, estou dando uma característica, mas vamos analisar só os possessive. Então, aqui nesse caso, ele é meu vestido. Tá juntinho aqui, ele vem, ó, antes do substantivo. Ele precede o substantivo. Então, ele tá aqui. Our house is white. Mesma coisa, substantivo house. O nosso possessive adjective, our. Então, nossa casa. Que casa que é? A nossa casa. Tô determinando ela, tô falando qual é. This is your car. Então, carro, substantivo. E ele é seu. This is your car. Eu utilizo lá os possessive adjectives, tá bom? Agora, vamos dar uma olhadinha aqui. Eles são iguais no singular e no plural. Então, this is our book. These are our books. Então, ainda que eu tenha books, our não vai mudar, como no português. No português muda, né? Esse é o nosso livro. Esses livros são nossos. Então, a gente tem aqui o nossos, nosso. A gente tem essa diferença singular e plural. No inglês, a gente não tem. Isso facilita bastante, né? Então, a gente vai analisar aqui alguns. This is your book. These are your books. Então, mais ou menos o mesmo sentido aqui, né? Então, mesma frase. Mudamos só o possessivo. O your não muda. Não varia. Em número. Não utiliza-se artigo. The, a e an. Aqui é an, tá? O corretor aqui sempre atrapalha o meu an. Ele sempre quer colocar na. Então, não utiliza-se artigo, né? A gente tem o the, o a e o an. Antes dos pronomes possessivos. Então, eu não vou utilizar o the. Então, é my car, her dress. Isso aqui por quê? Por que a gente enfatiza isso aqui? A gente tem, assim, o meu carro, por exemplo. O meu carro. E aí, se eu for traduzir, por isso que é importante não traduzir letrinha por letrinha e não, na hora que a gente for fazer ali a leitura, também não lê tudo letrinha por letrinha, palavrinha por palavrinha. Em alguns momentos isso funciona, em alguns momentos isso atrapalha. Então, sempre saber aí quando ligar o tradutor literal, quando não ligar. Nesse caso aqui, a gente não pode utilizar o the. Então, se eu for traduzir aqui, esse o vai perder e vai ficar my car. Então, eu não preciso aí de artigo, nenhum tipo de artigo antes de possessivos, tá bom? E aqui a gente tem os possessive pronouns que nunca são usados antes de um substantivo, já que a sua função é substituí-lo para evitar a repetição. Então, ele está aqui perguntando, né? Is that your car? Ele está perguntando aqui, is that your car? Então, a gente está utilizando ele aqui antes do substantivo. Aqui. A gente está utilizando aqui antes do substantivo porque ele é um possessive adjective. Então, ele está com essa função adjetiva aqui para o carro, ele está determinando qual é o carro. Mas, quando eu utilizo o yours, eu não posso utilizar ele antes. Então, is that your car? Is that car yours? Esse carro é seu. Então, esse seu com o S vai ter que vir depois. Ele não vai poder ser utilizado antes do substantivo. Ele está aqui para substituir. Então, esse carro é seu? Esse é o seu carro? Então, nesse caso aqui, a gente não vai utilizar ele antes do carro. That's my car. Which one is yours? Então, esse é o meu carro. Esse é o meu carro. Qual é o seu? Qual é o seu o quê? O seu carro. Eu não quero repetir carro aqui. Não quero. Então, eu utilizo o possessive pronoun. Eu utilizo ele com o S aqui nesse caso, para eu não precisar repetir. Se eu quiser repetir. Which one is your car? Aí, eu utilizo o adjective. Não posso fazer essa estrutura de ter o yours. Com o substantivo car. Nesse caso aqui, vai ficar bem errado. Tá, jóia? Ampas, esse for nouns também não são flexionados. Ou seja, são iguais no singular e no plural. Então, mesma coisa lá. A gente utiliza aqui do mesmo jeitinho. Então, this key is yours. These keys are our... Opa. This key is ours. Nossa chave. These keys are ours. Essas chaves são nossas. Então, são as nossas chaves. These two is mine. Esse sapato é meu. Esses sapatos são meus. No português, a gente varia aqui em número. No inglês, a gente não varia. Ainda que o substantivo mude, a gente não vai mudar aqui o nosso pronome. Os possessive pronouns podem ser usados em construções com a preposição of. Isso aqui, Daniel and John are friends of ours. Então, eles são amigos nossos. São amigos nossos. A gente só está utilizando ours, porque nesse caso aqui, ele está com a função de possessive pronoun. Ele não está vindo antes de amigos, então são nossos amigos, our friends. Se eu for utilizar friends of ours, amigos nossos, eu preciso utilizar aqui a preposição of, friends of ours. Mary is a relative of his. Então, a Mary é parente dele. Então, eu posso dizer his relative or relative of his. Como aqui nessa frase. E para utilizar essa estrutura, eu preciso utilizar a preposição of. He was an enemy of hers. De novo aqui, an enemy of hers. Então, aqui, her enemy. Ou então, enemy of hers. Utilizando aqui o enemy com o meu possessivo, mas separado pela preposição of. Tá joia? Vamos seguir aqui. Agora, a gente tem os reflexive pronouns. Os reflexive pronouns indicam que a ação reflexiva recai sobre o próprio sujeito. O próprio sujeito. O referido pronome vem logo após o verbo e concorda com o sujeito com as terminações self no singular ou selves no plural. Então, o que isso vai significar? A gente vai estar utilizando aqui os reflexive pronouns com esse sentido aqui de voltar a ação para quem está praticando. Então, se for para mim, I, myself. Se for you, vai ser yourself. Se for he, vai ser o himself. She, herself. It, itself. We, ourselves. You, yourselves. They, themselves. Então, a gente tem um para cada um dos nossos personal pronouns. Porque se a ação for recair para o nosso personal pronoun, para o nosso sujeito, eu preciso utilizar um reflexive que seja adequado aqui para ele. Tá joia? No singular, a gente tem a terminação self em todos eles. E se eu estiver utilizando o plural, eu vou utilizar selves. E aqui, nesse caso do you, é um outro momento que a gente consegue ter essa certeza de ser plural. Se eu estiver utilizando yourselves, eu sei que aqui eu estou utilizando you para falar de mais de uma pessoa. Então, isso ajuda aqui bastante também. Certo? Então, vamos ver aqui alguns exemplos dos reflexive pronouns. She hurt herself last week. Ela, ela está praticando a ação de machucar. Mas ela machucou quem? Ela machucou ela mesma. Então, a ação foi praticada por ela. E ela foi recebida por ela também. Então, em vez de utilizar aqui simplesmente o meu pronome objeto her, eu vou utilizar o meu reflexive. She hurt herself. Eu sei que ela machucou a ela mesma. Ela se machucou, né? Então, nesse caso, a gente pode também traduzir para ela se machucou. Aqui, Mark cut himself. Mesma coisa aqui no sentido de cortar. Então, ele se cortou. Opa! Aqui o Mark, ele se cortou. Então, a ação volta aqui para ele mesmo. Take care of yourself. Nesse caso aqui, vocês podem reparar que eu não tenho o you em momento algum. Porque aqui está no imperativo. O imperativo, o sujeito, é sempre o you. Então, eu sei que eu estou direcionando essa fala para alguém específico. You take care of yourself. Está meio implícito, né? Então, você tome conta, tome cuidado, se cuida. Aqui eu posso traduzir para o se cuida. Então, se você quiser falar se cuida, take care of yourself. Também posso falar nesse sentido. Então, yourself está com essa função reflexiva. E o por último aqui, they are responsible for themselves. Eles são responsáveis por eles mesmos. A ação voltando aqui, they. Eles são responsáveis por quem? Por eles mesmos. Então, a ação voltando aí para quem a praticou. O pronome reflexivo também é utilizado para dar ênfase ao autor da ação. Então, Rose wrote the email herself. Nesse sentido aqui, eu estou dizendo que a Rose escreveu o e-mail sozinha, ela mesma. Então, eu estou dando ênfase ao autor. Quem escreveu? Quem escreveu? A Rose. E eu estou dando ênfase que foi ela mesma. Ela fez aquilo sozinha. Ela fez aquilo sem ajuda. I will do my homework myself. Eu vou fazer o meu dever de casa. Sozinho. Com esse sentido de que eu que vou fazer e ninguém vai me ajudar. Euzinho sozinho. They cooked the dinner themselves. Eles cozinharam o jantar sozinhos, eles mesmos, sem ajuda. Então, volto aqui para dar essa ênfase em quem está praticando a ação. Eu também posso trazer os reflexive pronouns com a preposição by, que ele vai vir o significado de sozinho, sem companhia, tá bom? Então, aqui nesse caso a gente tem os reflexive pronouns, sem o by, para falar que aquela pessoa fez aquilo sozinha, mas eu estou dando ênfase em quem fez. Então, Rose wrote the email herself, sozinha, sem ajuda. Não estou querendo dizer que foi sem companhia. Quando eu estou utilizando o by, eu estou com esse sentido de sem companhia. E aí, se eu utilizar a palavra all, ela vai dar uma ênfase nesse sentido aí de sem companhia. Então, vamos analisar aqui as frases, né? A gente tem aqui, ó. He was waiting for his wife by himself. Ele estava esperando pela esposa dele, sozinho, com o sentido de sem companhia. Não foi uma ação que ele fez sozinho, sem ajuda. Foi uma ação que ele fez aqui sem companhia. I like shopping all by myself. Eu gosto de fazer compras sozinho. E esse all dando ênfase. Não gosto de ninguém comigo. Eu gosto de fazer tudo isso, de ir às compras, né? Aqui eu estou utilizando de sentido de compras. Eu gosto de fazer compras sozinho, sem ninguém. Did you go to the bookstore by yourself? Então, aqui você foi para... Você foi à livraria sozinho, sem companhia? Mesma coisa aqui, tá bom? Então, isso é interessante e importante a gente ver esse significado de by. Esse significado do reflexive sem o by. E com o by aqui nesse sentido, sozinha, sem ajuda. Nesse outro sentido aqui, sozinho, sem companhia. Tá, jóia? E aqui... Opa! E aqui a gente tem, ó... Existem também os pronomes reflexivos recíprocos. Então, a gente tem each other, one another. E aí, quais são as diferenças, né? A gente tem... Julia and I looked at ourselves in the mirror. Então, a Julia e eu olhamos nós mesmas. A gente estava na frente ali de um espelho. Eu e a Julia. Tem eu e a Julia. E a gente está na frente de um espelho. E eu estou olhando para mim mesma. Ela está olhando para ela mesma. Então, Julia and I looked at ourselves. A gente olhou para nós mesmas. Quando eu utilizo Julia and I looked at each other and started to cry, eu já tenho uma situação diferente. Eu tenho a Julia e eu de novo. A gente não está olhando para nós mesmas no espelho. A gente está olhando uma para a outra. Então, we looked at each other. Então, nesse caso, são os recíprocos. Então, a gente tem esse sentido aqui de que a ação não está voltando para quem está praticando. Ela está sendo feita ali pelos dois praticantes. Então, Julia and I looked at each other. Olhamos uma para a outra. Tá, jóia? Vamos encerrar esse bloco por aqui. A gente continua aprendendo aí sobre os pronomes no próximo bloco. See you in a second. Parabéns, concurseiro, por chegar até aqui. Essa jornada que começamos juntos foi só o início da sua preparação. Ao longo dessa playlist, você terá acesso a conteúdos gratuitos e de altíssima qualidade com o compromisso de te ajudar a dar os primeiros passos com uma aprovação no seu concurso. Se você deseja se aprofundar ainda mais nos seus estudos e levar sua preparação para o próximo nível, temos cursos completos que cobrem mais de 300 concursos públicos, todos eles organizados com os melhores professores do mercado. Na nossa plataforma do aluno, você terá acesso a materiais exclusivos, aulas aprofundadas, questões comentadas, revisões, resumos e todo o suporte de uma equipe de professores altamente capacitada. Estamos prontos para te guiar até a sua aprovação. Clica no link da descrição para conhecer todos os benefícios e recursos do nosso curso completo e continue essa jornada rumo à aprovação com direção. Vamos seguir firmes até você conquistar a vaga dos sonhos.